Vamos então dar uma passada? Só testando o negócio aqui. Mas aí, Betão, de repente escolher uma dessas e ficar mais em uma. Deixar ele bem lupadão. É, acho que tem que ser essa aqui. Essa tá legal. Ele começa no agudinho. É, mas a jogadinha é legal porque é rítmica também. É, ele dá uma... Vamos ver com a introdução? Bora. Tchau, tchau.